Fala meus amigos, tudo bom? Às vezes a fotografia não a mostra tão bem quanto a filmagem, né? Esse é o 2N5038 da Bonspec da Farnel, que eu comprei em 2013. Serrei um, que eu tenho mais de 200. Para mim é uma grande surpresa, felicidade, a pastilha é original. Original, grandona, raspei ela toda por causa da borracha que vem em cima, né? Mas graças a Deus é uma pastilha grande, original. Arranquei os cabelos também de ligação, os fios arranquei para poder tirar o silicone. Não estava conseguindo tirar. E por muita felicidade o cara é parrudo, grande, como tem que ser. Esse é um transistor original.